Música Reviva as tradições e os costumes Relatados na obra de Aquilino Ribeiro Gastronomia, artesanato, produtos regionais Representações históricas e muita música Assista aos fados à desgarrada E à atuação de concertinas e ranchos folclóricos Música Venha conhecer o passado através da video-obra descrita ao beirão Dias 2 e 3 de junho Feira Aquiliniana No Santuário da Lapa Em Sernanzalha Música 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 Música